Olha, não dá pra olhar agora Olha lá, já ficou Rapaz, o cabo é duro, ó Se tivesse apostado assim Olha as lojas, olha as lojas Olha as lojas Olha as lojas Aí que eu não reato Ah, ah, ah 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 Oh Oops, folks, somethings going wrong Folks, unfortunately somethings happened that we didn't expect Now that our emergency teams responding Vamos, vamos, vamos Oh, shit. Hey! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. O prefeito acabou de passar aqui no Arraio Lux, tubarão branca, e o ouvido baixou. Obrigado.